Bom dia, agora é 15 para 6 da manhã, tá um dia tão bonito, um amanhecer tão bonito. Ó, e hoje é sexta-feira, ó, e tá tão agradável agora da manhã, tá tão, tem um sereninho, sabe, dá uma sensação tão boa. Bom dia, oiê, ó, tá meio vazio aqui porque eu tirei algumas das suculentas, que eu senti que elas estavam sofrendo muito, não é que esteja alta a temperatura, tá alta, mas tá muito seco, e aí eu coloquei tudo aqui no chão, tudo, algumas, né, ó, algumas aqui no chão, porque eu tava sentindo que elas estavam queimando, e aí eu vou acabar perdendo. Eu já perdi algumas, né, por N motivos, e então eu preferi botar assim, porque aqui tá o sombrite, ó, o sombrite vai até aqui, ó, ali, naquela ponta ali já não tem mais sombrite, o sol tá incidindo. Mas essa hora, que é um som um pouco mais fraco. E aí eu fiz um replante desse aqui, que é uma, eu não sei, acho que é uma, ai, esqueci o nome dessa planta, mas ela é variegata, esqueci, daqui a pouco eu lembro, já botei aqui, tô deixando ela, ela tá bem enraizada, só pra ela firmar. Trouxe o meu velho de novo, é pra cá, porque olha só, ai, olha, por mais que mole, por mais que mole, tá secando muito. E eu amo essa planta aqui, eu tô cuidando com muito carinho, que foi a minha irmã que me deu, né, a mãe da Fê, então tudo que ela me deu, eu procuro cuidar com mais carinho do que eu já cuido. Então eu trouxe pra cá, porque aqui tem uma sombrinha bem boa. E agora eu vou plantar esse aqui, que também é dela, era das plantas dela, e eu peguei uma muda, já botei pra enraizar, olha a quantidade de raiz, gente, olha aqui. Aí vou, eu não quero que cresça muito, é amaranto, acho que é o nome dessa planta, e eu quero, vou botar nesse potinho menor, depois eu, conforme for, eu boto um vaso um pouco maior. Mas eu não quero que cresça muito, quero que fique menorzinha mesmo. E é isso que eu tô fazendo nesse dia. Olha, tô toda descabelada, isso que eu já, olha, eu já limpei toda a casa hoje, tava muito cheio de pó, de pelo, de coisa, limpei, eu tive que tomar uma chuveirada, porque eu fiquei muito suada. Não lavei cabelo, essas coisas, não, mas só pra tirar aquela coisa. Ai, que brisa bem boa que tá batendo agora, que vento maravilhoso. E, o que que eu tava falando mesmo? Até esqueci, não lembro. Ah, eu não quero que ela cresça muito, essa amaranto, então eu vou deixar que num vaso assim menor. E é o que eu vou fazer por hoje aqui, eu não tenho molhado, não molhei, eu molhei acho que na, hoje é sexta? Acho que na terça-feira, acho que eu molhei. E aí uma suculenta, eu molhei com a mangueira. Eu gosto de molhar vaso a vaso, mas tá muito calor, e me exaure, sabe, assim, muito, muito, muito. Não me sinto muito bem no verão, mesmo. Desde que eu me conheço, porque eu tomei consciência que eu era uma pessoa viva, eu me sinto assim. Eu lembro da minha mãe, minha mãe morreu há 40 anos. A minha mãe dizendo quando eu era pequena, não existia nem ventiladores. Se existia, a gente não tinha conhecimento. Aqui, pelo menos, né? E ela dizia, pega uma toalha e vai te molhando, assim, vai te lagando até que tu consiga dormir. E a nossa casa era uma casa de, era mistura, era casa de alvenaria e madeira. Mas eram umas noites, assim, quentes, sabe? E eu sempre fui, assim, acalorada. E como eu tô com um processo de tratamento da asma, eu tenho que ter um certo cuidado. Eu não posso pegar a mangueira ali e me molhar, que eu adoraria. Não, a primeira pneumonia que eu peguei, eu tinha 16 anos, foi fazendo isso. Tomando um banho de mangueira em pleno janeiro. Então, eu não posso. E, então, tem que aguentar. Então, o que eu faço? Tomo bastante água geladinha, boto água pra gelar, coisa e tal. Mas, tava falando da suculenta. Eu molhei ela com mangueira e molhou em cima. E uma suculenta, ela pretiou todinha. Ela praticamente apodreceu toda, do nada, assim. Estava bem e daqui a pouco não estava mais. Então, não estou molhando assim. Vou deixar secar bem, quando eu venho com as pedras bem secas, eu vou vir molhar, vaso a vaso, como eu faço. Porque daí é mais fácil. Vem e molho uma, mando outra. Não é mais fácil. Dá mais trabalho, mas é menos perigoso. Porque molhar assim de mangueira, tu acaba acontecendo isso. Porque fica água nela, algumas eu até assopro e tiro. Mas a água fica ali e aquela água ferve e ela apodrece. Mas eu vou voltar aqui pro meu replante. O dia está iluminado, digamos assim. Muito iluminado. Até mais tarde. Replantadinha. Olha que bonitinho. Vou botar pra cá também. Onde tem mais sombra aqui, ó. Deixa aqui. Tá lotado. E é isso. Oi, filha. Oi, plantinha da mãe. Plantinha. Quer ver o que eu faço nela? Quer ver? Apanha no... Ai, apanha no popô. Não quero, mãe. Não quero apanhar, mãe. Sim, mãe. Que essa mãe se ama. Que essa mãe ama. Mãe faz o que quer com ela. Mãe vai pegar esse rabo pra mãe. A mãe vai pegar esse rabo pra mãe. A mãe vai pegar esse rabo. A mãe vai pegar esse rabo. A mãe vai. Deixa eu ver a barriga. Vamos lá na barriga. Ai, gotejudo. Ai, gotejudo. Ai, mãe. Mãe faz, mãe. Faz que a funilha é uma barriguinha. Faz, mãe. Barriguinha. Ai, mãe. Olha, gente. Olha. Ai, olha, gente. Ai, como eu gosto dessa barriguinha, né, mãe? Ai, não quero mais. Também não quero mais. Ai, me enchei o meu saco. Laca do meu pé, velho. Um, gotejudo. Eu sou mãe. Ai, como eu sou linda. Como eu sou linda. Ai, ai. Um, gotejudo. O que foi? Ai, quem que chegou aqui? Quem que chegou? Quem foi? Quem foi que chegou? Ai, também quero o carinho, Dinda. Também quero, Dinda. Ai, lambeja. Dá um lambeja na Dinda. Lambeja na Dinda. Dá um lambeja na Dinda. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que houve? Oi, 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 oi. Oi. Ai, ai, ai. Obrigada. Está espirrado na minha perna. Ai, de novo, de novo, de novo. Ai, 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 ai.